Cada dia vemos mais mulheres que chegam na primeira consulta de fertilidade aos 39, 40 anos ou mais. Muitas delas formando uma família depois de percorrer suas carreiras, isto é super frequente. Realizar outros desejos também, às vezes financeiros, às vezes precisam ajudar a família. Ou simplesmente porque o parceiro indicado chegou naquele momento. Aquele parceiro que lhes dá tranquilidade para formar uma família chegou nesse momento. E aí um dia elas decidem, bom, já fiz tudo o que eu tinha vontade, ou é agora onde eu sinto o que é o momento ideal para correr atrás e tentar engravidar. Todas são historias únicas, muitas são similares, mas todas têm o mesmo desejo de realizar seus sonhos de engravidar e de ter um filho. Muitas dessas pacientes, quando elas chegam nas consultas, elas me dizem, Doutor, eu pensei que podia esperar até os 38, 39 e se não engravidassem eu faria uma FIV e estava tudo resolvido. Chegou lá, faço uma FIV, nós vamos economizar, vamos estar bem. Chegamos lá, fazemos uma FIV e a gente engravida e engravida de gêmeos. Isso é rápido. Muito bem, mas essa não é a realidade para a maioria dessas mulheres perto dos 40 anos. E aí vocês me perguntam, mas bom, doutor, mas então o que fazemos? Bom, o principal fator de forma indiscutível é a idade. Tua chance de gravidez com a fertilização in vitro depende principalmente da idade. Mas isso não podemos mudar naquele momento. Então, o primeiro que vocês precisam fazer é cuidar de vocês. E cuidar de vocês quer dizer que se eu estou chegando aos 40 ou já tenho 40 anos e eu ainda não engravidei, preciso cuidar assim da minha saúde, preciso cuidar da minha alimentação, preciso fazer exercício. Por quê? Porque tudo vai somar e tem coisas que a gente não vai mudar, que é o passar do tempo. O que também precisamos fazer é consultar o especialista. Sempre sugiro que se estamos perto dos 40 anos, ou já passamos dos 40 anos, tentamos em casa e se nada aconteceu, vamos já procurando ajuda para que quando fazermos os exames, etc., espermograma, ver como está o teu ciclo, exames hormonais, checar as trompas, se for que você ainda não sabe que precisa de fertilização in vitro, o tempo passa muito rápido e em dois, três, quatro meses a gente já conseguiu fazer as tentativas e se não é engravidado em casa, nós vamos passar para a FIV. Então, doutor, se eu quero fazer uma FIV, vou esperar mais tempo? Não, vamos consultar quanto antes para que você possa aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Existem aqueles famosos seis meses, doutor, depois dos 35 anos eu farei, eu vou tentar seis meses e se não é engravido, aí que eu consulto o médico. O que acontece se você chega no especialista com 40 anos e seis meses? A FIV não vai acontecer, provavelmente, com 40 anos e sete meses. Provavelmente você terá que fazer alguns exames, provavelmente vai começar com algumas vitaminas, se claro que nós vamos querer que você não perca tempo fazendo um monte de coisas que às vezes podem ser desnecessárias em relação a ganhar tempo. Mas sabemos que às vezes tem alguns exames que o convênio vai demorar ou alguns exames que você precisa e que não necessariamente vai estar cheguei e faço FIV. Então, é importante ir tentando antes, é importante ir cuidando de vocês desde antes, é importante apenas sabermos que queremos tentar, dois, três meses, começamos a tentar, não engravidamos, já vamos no especialista. Então, cuidar de vocês e consultar rapidamente são os primeiros passos que vão fazer que tua FIV, depois dos 40 anos, seja mais eficiente. O principal, então, é saber o que tem que ser feito. Consulta, exames, vitaminas e mãos à obra. Mas, será que engravido na primeira? Bom, é aqui onde a grande maioria vem com aquele pensamento e com aquela frase que já falei para vocês, doutor, eu achei que eu chegava com 38, 39, fazia FIV e estava resolvido. A FIV, ela resolve sim muitas coisas, a fertilização in vitro resolve muitas coisas, que são obstrução das trompas, semento de menor quantidade ou qualidade, resolve alterações da anatomia, porque temos endometriose ou sofremos cirurgias, mas ele não resolve a qualidade do óvulo. Ela não resolve a qualidade do espermatozoide. E a FIV ajuda-se a que a gente tenha uma quantidade de óvulos maior da que você teria em casa para engravidar, mas não necessariamente a gente vai mudar a qualidade. Claramente, você tem que sentar com teu médico, discutir com ele e dizer, doutor, quais são as minhas expectativas? Será que eu engravido com uma única fertilização in vitro? Quantas mulheres engravidam da minha idade? Quantas mulheres engravidam da minha idade? Quantas mulheres engravidam da minha idade? Làm a sua ler, 1800 Catherine.